O que vai segurar o teu número é muito mais a tua capacidade de entrega do que tua capacidade de vendas. Entrega significa você ter mais gente lá para entregar a promessa que você está fazendo, porque a promessa é muito boa. Eu tenho certeza que tem um monte de gente que está escutando esse podcast que vai entrar em contato contigo, porque a promessa é muito boa. É uma promessa que quebra o padrão de, ah, você vai do simples para o presumido e o cara fala, putz, mas eu estou longe de sair do simples ainda, mas de repente fala, como assim? Em 100 mil reais eu posso ir para o real, economizar imposto, para terceirizar meu financeiro e dar sobrar dinheiro. Pô, a promessa é muito forte. Então você não vai ter promessas com vendas. Lead e comercial, tem que ter comercial para fazer a venda e explicar isso, porque não é uma coisa simples de explicar. Só que no departamento comercial você contrata e treina, marketing você bota dinheiro. Agora, a entrega é a quantidade de pessoas que você tem no teu escritório para que você consiga entregar o tanto de gente que pode comprar a partir de um time comercial cada vez maior. Então o que eu faria se eu fosse você? Você tem que ter uma máquina de contratação e treinamento. Contrata a gente, treina aí, opa, tem mais uma posição aberta para receber mais 20 clientes e por aí vai. Mas não contrata quando você tiver uma demanda na porta batendo. Contrata antes, prepara a casa e aí você aumenta a demanda. Prepara a casa e aumenta a demanda. E tenha contratação contínua. Porque uma vez que você descubra um funil, o orgânico é muito bom, mas ele não é previsível. Tráfego é previsível. É legal ter orgânico, lógico, né? A gente tem muito orgânico lá, muita venda que vem do orgânico. Mas aí não é previsível. Porque esse mês eu tive, sei lá, 30 clientes novos. No mês que vem eu quero ter 60. Não, talvez seja 28, talvez seja 35. Não vai variar muito e vai crescer aos poucos. No tráfego você fala, eu quero ter 60 clientes no mês que vem. Beleza. Se cada cliente custa mil reais de tráfego que você coloca, eu vou botar 60 mil, eu vou ter 60 clientes. Mais ou menos isso. E então o que você faz? Você tem uma máquina contínua de contratação e treinamento de profissional de entrega. E aí você vai botando o dinheiro no marketing, vai aumentando o time comercial, e aí você vai equilibrando as três pontas. Marketing, comercial e entrega. Porque pela conversão no topo do funil, você sabe exatamente quantos clientes você vai fechar. É isso aí. Tá. Exatamente. Então você tem que medir a conversão no topo do funil. Então se você colocar, sei lá, mil reais para atrair 100 leads e você tem 5% de conversão, você sabe que você vai fechar 5 clientes. E é estatístico, tá? A gente tem um... Estatístico pura. É isso aí. A gente tem um funil que a gente trabalha nele há dois anos, da mesma maneira, e o percentual é o mesmo. Mesmo. Às vezes varia um pouquinho, tipo, meio ponto percentual para cima, meio ponto percentual para baixo, às vezes um ponto... Cara, mas é aquilo ali. Não é assim, ah, aqui a gente converteu 5%, no outro converteu 18%. Nossa, por quê? Não. Se é 5, é 5, 4,5, 4,8, 5,7, às vezes vai para 6, mas fica ali, tá? Um ponto ou outro sai da curva, mas é ali. É aquela média. E o ROAS também. Ah, a gente aqui está com ROAS 14, é de 14 a 17, mas na média fica 15, 16 ali. É estatístico. Por isso que o tráfego pago dá previsibilidade. Legal. E é legal você ter o orgânico, bacana, mas agora você vai colocar o pago, você consegue escalar muito mais o teu negócio. Então você não vai demorar para chegar em 1 milhão. Você vai demorar o tanto de operação que você consegue contratar e preparar para entregar para mais clientes. A demora é tua, porque marketing comercial com essa oferta e com o tráfego pago, você não vai ter problema. Você vai ter problema na entrega. E você acabou de descrever o modus operandi do escritório até o período que ele foi analógico, que era mais ou menos assim. Aí entra no cliente, entra no cliente, chegou um ponto que chegou no limite ali do time fiscal, contato e tal, aí você contratava mais. Pode gerar muito ruído. Isso gera muito ruído. Isso é um movimento reativo. O que você está propondo é um movimento pró-ativo. Isso. Que é você se preparar. Mas tem que ter previsibilidade. Se você não tiver previsibilidade, você pode contratar a gente e não entrar no cliente. E no tráfego, porque normalmente o pessoal lá na consultoria, o pessoal deve olhar o seu funil e olhar lá quantidade de ligação, quantidade de agendamento para melhorar a performance do comercial. E vai melhorar. Mas na parte financeira, lá em quem cuida do financeiro da sua empresa, que é você, o que te interessa para fazer previsão de faturamento até o fim do ano, por exemplo? É entender com base no número de vendas, de número de leads que entra no mês, quanto que o seu, qual é a porcentagem de conversão do vendedor. Muito bom. E aí você consegue fazer uma previsão até o fim do ano. Por quê? Porque você sabe quanto custa o lead. Se você sabe quanto custa o lead, você sabe quanto dinheiro você tem que colocar para atrair uma quantidade definida de leads. Com a conversão, com a conversão, você sabe quanto que você vai vender. É cálculo de um mais um isso. Não, é maravilha. Você gostaria de também receber direcionamentos do Conrado Adolfo e da Renata Pontes exclusivos para o seu negócio? Ir para outro patamar? Então, você precisa se candidatar ao Cúpula de Titãs, uma mentoria em grupo online que acontecerá daqui a poucos dias. Será para um grupo exclusivo de apenas 40 empresários. Clique no botão aqui acima desse vídeo ou no link da descrição para saber mais.